Bom galera, olha que maravilha, banheiro, muito chique, conforto, qualidade de serviço, tem até uma plancha aqui de passar, então isso aqui é um pouco dessa experiência fantástica, olha, armário aqui, acelerado, estende a luz, cofre, rádio tudo, calma, aqui o bar, tudo incluído na tarifa, essa é a cabine top. Aqui temos, vamos ver, temos taças, umas bebidas, bom, destino Oslo, destino final, galera, valeu!